Isso é uma terapia, porque eu descobri assim, que se você tiver estressado, essas horas que você passa aqui com a melancia, com certeza, eu estou te garantindo isso, você não pensa em nada, você só pensa no momento da melancia explodir, sério gente, eu só consigo pensar na hora que essa melancia vai explodir, gente, mas é difícil né, explodir a melancia, eu porque, sério, eu sou insistente, sou mesmo, tudo na vida assim, eu sou uma pessoa muito persistente, Bel puxou isso de mim, não põe no pé não Bel, porque a gente quando quer alguma coisa, mesmo que seja uma brincadeira assim como da melancia, para tudo na vida, tudo mesmo, você tem que se esforçar né, seja para uma brincadeira, seja para qualquer coisa, porque se você desistir diante do primeiro obstáculo, vai ser difícil de você conseguir as coisas, porque a vida não é fácil assim, você nem sempre consegue as coisas assim tão facilmente, né, às vezes precisa de um pouco de força de vontade mesmo, de determinação, de esforço, de dedicação, seja para, ah, mas que bobeira, para estourar uma melancia, não é só para estourar a melancia, é para tudo na vida. Ai, Bel, eu estou muito perto de mim. E isso é um desafio mesmo no sentido real da palavra, porque, poxa, eu já me machuquei e tal, e eu podia, ah, não, vamos fazer outro desafio, mas, poxa, eu quero ver a melancia explodindo. E aí, pessoal, vocês viram a entrevista da Bel no Fantástico? Encontro com a Bel para meninas e meninos também. É, ficou tão bonitinho, né, que a Bel falou que queria ter uma entrevista, uma entrevista, um programa igual o da Fátima, né, Bel? 200 milhões, é praticamente a população do Brasil. Ficou muito legal, nossa, a gente ficou muito feliz, porque é um reconhecimento do canal, assim, né, do trabalho. A gente nem considera um trabalho, a gente considera uma grande brincadeira, né, uma coisa que a gente faz por prazer. Mas foi muito legal, assim, receber aquelas palavras tão bonitas, aqueles elogios. Esses desafios são bem legais também pra vocês, como muitas garotas que encontram comigo, com cheiro forte, elas encontram comigo, falam com a Bel, coleguinhas da Bel, seguidoras também, que fazem os desafios, multi-challenge, desafios mesmo, em festa do pijama, né, e é bem legal, porque distrai muito, né, diverte. Imagina uma festinha e você, às vezes, fica meio assim, a pessoa conversa e chega uma hora que meio que desanimou a festa e, se for principalmente uma festa em casa, né, e você ter uma melancia, a melancia vai virar o centro da atenção da sua festa, né, centro das atenções. E você começar, assim, com um grupo de criança, vamos explodir a melancia? Então, é bem divertido também. E o melhor de tudo é que une também um pouco mais as famílias, né, porque nos dias atuais, assim, muita coisa de ficar no computador, de ficar vendo televisão e se você assiste o canal da Bel e vê um desafio assim, tá dormindo, Bel? Não, tô de olho fechado até não ver. Abre o olho, Bel. E você vê o canal da Bel assim, você vai e faz um desafio desse, então aproxima mais as famílias e isso a gente fica muito feliz, porque a gente sempre é, assim, muito a favor da família, das pessoas que se gostam de ficarem brincando, né, se divertindo de forma saudável. Eu acho bem bacana que tem muitos pais que, às vezes, falam comigo, mandam e-mail, eu falo mesmo nos encontrinhos ou quando a gente se encontra no shopping, poxa, eu tenho muito que agradecer a vocês, porque eu não brincava com a minha filha, até porque eu não sabia brincar com uma filha, ainda mais menina, brincar de quê? Menino a gente pega, vai jogar bola, mas menina, eu não brinco de boneca? E depois que a minha filha começou a ver os desafios e me convidou pra fazer, eu achei super bacana fazer os desafios com ela e hoje eu tô mais próximo da minha filha e isso pra mim, assim, é uma satisfação enorme, saber que um pai se aproximou mais da filha e a gente pôde ajudar um pouquinho que seja, de alguma forma, né, Bel? É. Até agora, nada aconteceu e eu preciso que essa princesa verde estoure... Mãe, tia Ana! É, eu preciso que ela exploda, antes que o Maurício chegue com a Nina. Não pode ter esse favorzinho. Por quê? Por quê? A Nina fica... Ué! Ué! E a Nina, ela quer comer, então aí tem que dar atenção a ela e fala que... Ela vai ficar com vontade de comer, eu me lancei. Então, assim, ele tá no mercado com a Nina, é mais tranquilo pra gente gravar, né? É. E o ideal é que essa melancia colabore conosco... Com nós. E arrebente. Eu queria tanto ver, sabe? Ela é do lado dela. É, tão bonito, né? Poxa... E não é uma coisa agradável de fazer, porque machuca o dedo. Minhas, eu tô tentando fazer uma amizade aqui com ela, né? Vamos escolher um nome pra ela, Bel, pra gente não ficar ela, ela... A melancia, coitada, ela precisa ter um nome mesmo. Nina! Não, Nina não, porque eu não quero ter a Nina explodir. É, é, Vanessa. Não, o nome fofo. E adora? Não, não é de gente assim, não. Margarida. Margarida? É. Ai, não sei. Margarida, mesmo. Margarida! Margarida! Você é tão linda, eu posso te dar um beijo. E minha melhor amiga, você... Enquanto eu coloco os elásticos aqui, a Bel... A Bel vai ser, assim, uma espécie de psicóloga dessa melancia, que não é mais uma melancia qualquer, o nome dela é Margarida, hein? Então, Bel tá dando um apoio psicológico pra ela. Margarida, para você ter seu grande futuro e estômagos, você, para ter seu grande futuro, não precisa estourar, meu amor. Eu acho melhor eu colocar o meu telefone longe daqui, porque, ó, 6h26. E nada aconteceu. Por quê? Se ela for olhar meu telefone todo, eu vou tirar meu telefone daqui. Não é querer falar bonitinho, não. O que a gente fala, meninas, meninos, vocês aí que estão assistindo, vocês podem ter certeza que a gente tá falando o que a gente acha mesmo, de coração. A gente não é um personagem, não. Eu sou a Fran, a Bel é a Bel, e o jeito que a gente é aqui, quando aquele botãozinho vermelho ali tá ligado, do gravando, a gente é quando a gente desliga o botão da câmera. E fica verde. É, e a gente fecha a câmera, a gente é a mesma pessoa, a Fran e a Bel, que tá aqui colocando esse elástico aqui na melancia. A gente não é um personagem. O garoto saiu daqui e foi daqui. Não, é porque eu virei ela assim, velho. A gente não é um personagem, sabe? A gente é a gente mesmo. Eu achei a entrevista do Fantástico super linda. Porque ela disse. É. Por ser simplesmente ela mesma. Ela mesma. Sabe? Como eu acho que é o que eu falo. As pessoas percebem, né? Quando o repórter falou. Porque essa garotinha de apenas oito anos é tão famosa. Por ser simplesmente ela mesma. E é isso mesmo. A Bel é ela mesma. Eu sou eu mesma. Nós somos nós mesmos. O que a gente é aqui é o que a gente é em casa, sabe? E o que a gente fala é o que a gente acha mesmo. É o que a gente acredita. E eu não falo nada pra agradar ninguém, pra ganhar visualização e nem inscrito. Sempre fui eu mesma. E você que não assistiu os vídeos da melancia explosiva que a gente fez aqui no canal Bel para Meninas. Assista. Que eles estão bem divertidos. Também. Muito legais. São dois. Um mais legal que o outro. O desafio da papinha eu perdi pra Bel. Aí eu paguei o mico. Eu fui pro shopping, pra praça de alimentação. O desafio da papinha de bebê. E eu fiquei lá comendo papinha de bebê com babador. Maradeira. Mamadeira. Mamei mamadeira e mamei chupeta. Tinha um moço na mesa. Se vocês não viram esse vídeo, vocês precisam assistir porque foi demais. Tinha um moço na mesa que ele ficava olhando assim. Gente, ele não foi editado. Eu acho que ele pensou que ele estava vendo uma... Tivesse... Tendo uma visão. Como aquela mulher está chupando chupeta. Aí teve o desafio... Do hambúrguer que eu fiz com o Maurício. E eu perdi. Quem comesse o hambúrguer mais rápido. Quem perdesse é pagar mico. E eu, pra variar, perdi. E eu paguei o mico. Esse também foi demais. Tá lá no canal Penteado para Meninas. Eu fui no McDonald's e pedi... Pastel. Pastel. E a do de cana. A moça falou, tortinha? Não. Tortinha. Eu não, pastel. Não temos pastel aqui. Porque a moça era séria toda a vida. Não queria que aparecesse. É. Aí depois eu expliquei a ela, né. Não temos tortinha. É, pastel aqui. Eu falei, caldo de cana. Também não vendemos caldo de cana. Uma moça séria, sabe. Tava até com medo. Eu falei, Maurício, ela vai me dar um fora. Aí eu expliquei a ela. Eu falei, não, que eu tenho um canal no YouTube. E eu prometi para os meus seguidores que se eu perder esse desafio, eu ia pagar um mico. Ia pedir alguma coisa assim que não tem no McDonald's. É, eu posso colocar seu rosto, sua imagem? Não autorizo. Mas depois ela até explicou assim, que a própria empresa não autoriza e tal. Aí eu não coloquei o rosto dela. Coloquei uma bola. Quando vocês não dão um gostei, muito gostei no vídeo, a gente não sabe, poxa, será que gostaram, será que não gostaram. Então, o gostei é um termômetro que a gente tem para saber se vocês realmente estão gostando. É muito importante, muito mesmo. A mesma coisa é ser inscrito no canal. É muito importante ser inscrito no canal. Porque às vezes você gosta do canal, você ama o canal, você assiste e você não é inscrito porque você acha, ah, pra quê? Pra que? Puder, né? Eu vejo o vídeo do mesmo jeito. Mas é muito importante, porque os inscritos recebem notificações em primeira mão. São avisados primeiro do vídeo, do que hoje não inscritos. Então, você não perde nada, sabe? Você vê o vídeo, logo que a gente posta, você recebe um aviso. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bel para Meninas e inscreva-se também no canal Penteado para Meninas. Porque vocês já gostam de mim? Vocês já me assistem aqui junto com a Bel? Então, eu percebo que tem muita gente que é inscrito no canal da Bel que ainda não se inscreveu no meu. Eu fico magoada. Se inscreve lá, poxa. Agora eu vou colocar muito mais vídeos no canal Penteado para Meninas também. O canal Bel para Meninas tem vídeo todos os dias, às 10 horas. No meu, eu colocava menos, assim. Eu não prometo colocar todos os dias. Mas eu pretendo, sabe? Eu não estou prometendo, mas eu estou querendo.